O projeto de escolinha da Prefeitura Municipal de Vitória Assis, técnica Tereza Tenido Então vamos aplaudir a chegada dessas crianças É um projeto social que a Prefeitura Municipal de Vitória tem E a gente sabe toda dificuldade e as crianças aí, belíssimas Para estar representando para nós A gente sabe toda dificuldade e as crianças A gente sabe toda dificuldade e as crianças Abertura 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 Abertura